Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade de peças Para Mercedes e Utilitários Toyotas De toda a região Max Min Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene E bom atendimento E Solar Madeiras Tudo em madeiras, material de construção E energia solar Olá, no oferecimento da Karine Lessa Confecções, neguinhos, lanches E restaurante Solar Madeiras E Max Min Club Está começando mais uma edição Do nosso Momento Esportivo Com as seguintes manchetes Final de semana será de exposição de aeromodelismo Aqui em Montes Claros Estou no nosso estúdio O presidente do Aeroclube de Montes Claros O Israel E também o instrutor Maurício Vão falar tudo Que você está querendo saber Sobre essa exposição E mais Atlético Mineiro Vai achar pecó Empata Perde nos pênaltis E é eliminado Da Copa do Brasil Cruzeiro estreia com pé direito Vence o Atlético do Paraná E agora Depende de um empate Para seguir Na Copa do Brasil Levantador Sandro do Montes Claros Vôlei Irá jogar Na capital No time melhor do mundo No Sardar Cruzeiro Está no nosso estúdio Vamos bater o papo com ele Para saber É verdade? Já assinou o contrato? Essas e outras notícias Agora No nosso Momento Esportivo Será realizado Nos dias 18 e 19 Deste mês Aqui em Montes Claros Esta semana A exposição de aeromodelismo Sabe o que é aeromodelismo? Se não sabe Vai ficar sabendo agora Vamos bater um papo Com o presidente Do clube O Israel Pinheiro Júnior Israel Júnior E também O dentista Maurício Que também é professor O instrutor de voo Presidente Seja bem-vindo Israel Seja bem-vindo Ao nosso Momento Esportivo Bom dia Bom dia a todos A gente Queria agradecer Primeiramente Esse espaço Que vocês estão Cedendo aqui para a gente A exposição Para falar sobre o hobby Sobre o aeromodelismo Na região Mostrar para o público Aquelas pessoas Que gostam de aviação Como é bacana Esse hobby Que a gente está tentando Até às vezes Transformar ele em esporte A exposição vai ser Na sexta E no sábado No horário de funcionamento Do shopping De 10 às 10 10 amanhã Às 22 horas E a gente Shopping Montes Claros Shopping Montes Claros Queria também Te pedir até um espaço Aqui para agradecer O pessoal do marketing Porque Essa exposição Vai ser a segunda Já foi feita Há uns 10 anos atrás E aí Desde quando A gente assumiu A presidência Do clube Robimoc A gente está tentando Trazer de volta Aquelas coisas Que foram feitas No passado Essa exposição Será uma delas E quem sabe Talvez a gente Volte aqui de novo Para falar de um evento Que a gente está tentando Trazer de volta Se Deus quiser Maurício seja bem-vindo Estrutor Professor Maurício Seja bem-vindo Ao nosso Vai dar uma aula Aqui agora Professor Inclusive É difícil A gente falar Sobre uma coisa Que é muito antiga O pessoal Tem a impressão Que o Rob Ele apareceu Junto com A aviação Que foi nos meados De 1900 Mas é muito antigo Tem relatos Da época da China Que eles já faziam Brinquedos Até modelos Que voavam Na Europa Tem toda essa parte Histórica Na França Com o Da Vinci Já desenvolveu projetos De helicópteros De aviões Mas o aeromodelo Como um hobby Ele apareceu Mesmo na França Em 1870 E em 1871 Com o advento Do látex Da borracha Foi o primeiro motor Que eles fizeram Que podia dar corda E tinha uma hélice Rudimentar E esse francês Ele inventou Esse primeiro avião E ele fez ele voar 60 metros E foi homologado Como o primeiro voo De uma máquina Mais pesada Do que o ar A partir daí Veio o advento Da primeira guerra mundial E o Hobbit Começou a desenvolver Também Porque os engenheiros Eles queriam desenvolver Máquinas E faziam réplicas Como esse aqui Que é o Demoiselle É o primeiro avião Que o Santos Dumont Realmente homologou E liberou a patente Em 1910 E ele foi copiado No mundo todo Então controvérsia Os falam que não Aquela história A gente sabe Que foi vetado Por ele mesmo Não Esse avião Ele tem características Próprias Ele não foi copiado E a Europa Era muito longe Dos Estados Unidos Onde os Flyer Os irmãos Que lá fizeram O primeiro avião Para eles Os White Brothers Eles fizeram o Flyer E esse avião Eles tem lá Comprovado por eles Que voou em 1903 Então esse aqui Voou em 1910 O 14 Bis Voou em 1906 Mas eram aviões Muito rudimentares Para a época Esse aqui era feito Como esse aqui É de bambu Era um tecido Que era japonês Esse foi eu que fiz Mas eu peguei A planta De Santos Dumont Que ele liberou Em 1910 E ele foi o primeiro avião Feito Comercialmente Então Os 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 irmãos Wright Nunca fizeram isso Eles venderam A patente dele Para o exército Eles tinham Ambições diferentes Do Santos Dumont Então acho que a genialidade De Santos Dumont Era essa O que ele fazia Ele liberava A gente vê Todos os esportes Ligados Automobilismo Quando a gente fala assim Ciclismo Moto É uma paixão muito grande E o aeromodelismo Não é diferente A gente sabe Que tem um clube Aqui em Montes Claros Que iria Israel Que você falasse Como é que faz Para participar Do clube É um grupo fechado Qualquer um pode participar Tem mensalidade Como é que faz Hoje o clube Ele se encontra Após Passar na Polícia Federal Ali Quatro quilômetros Ele é pertinho Ali do antigo clube Do Ateneu Na BR-135 Vamos passar aqui Isso Vocês estão vendo aí E assim Para associar o clube Hoje a gente Temos uma cota De R$600 E uma mensalidade Que hoje está No valor de R$50 Logicamente Que a pessoa Que está começando A gente Facilita Porque a pessoa Que está começando No hobby Ela também Vai começar A comprar o equipamento Hoje Hoje você começa Com equipamento básico Com rádio Com aviãozinho Barato Com R$700 A R$800 Você consegue começar Os encontros São semanais? São mensal? 15 não? Como é que faz? Nós estamos lá No clube Todo sábado e domingo No sábado Um pouquinho mais cedo A partir de meio dia 11 horas Meio dia E no domingo Umas 14 horas E a gente A gente sabe Que vocês estão Fazendo essa exposição Agora Qual que é o custo Para o cara Que quer começar Agora O custo de uma Você falou R$700 Esse é o mais barato Lá eu fui No clube Seus lá Tinha avião De R$30 mil Até R$100 mil Você tinha falado Aqui Você não precisa De iniciar também Com um equipamento De rádio Porque existem Outras categorias O VCC Que é o voo Controlado por cabo Ele é muito mais em conta E são motores Também a combustão Ou elétricos Com o surgimento Das baterias de lítio E o desenvolvimento De motores elétricos Facilitou muito Então você pode até Presentear seu filho Com um pequeno avião Que ele gastaria R$200 para montar E qual que é o material Que é feito Esse avião O mais simples Por exemplo O mais simples Seria o isopor Que você pode E voa mesmo Não Esse avião aqui Que está no chão Apesar de parecer Que ele é feito De materiais compostos Mas não é Ele é totalmente Feito de isopor E é um avião Que poderia atingir Quase 200 km por hora Voando Isso que eu queria saber Também Eu sei que o espectador Quer saber Tem um limite De voo A altura Sim Você tem que ter uma distância Dos aeroportos Não pode estar em rota De voo E entre 150 até 200 metros De altitude Acontecendo isso Eles são punidos Tem punição também Nosso clube tem regras Por enquanto a gente Hoje a gente é Nossa pista Ela é homologada Pela Confederação Brasileira De Aeromodelismo Você entendeu A gente Para ser homologada A gente tem que respeitar Algumas regras Algumas Algumas leis Hoje o hobby Está sendo assim Por causa dos drones O hobby em si O aeromodelismo O hobby De voar Ele está sendo Fiscalizado Eles estão tentando Fiscalizar E acho que está Mais que certo mesmo A gente tem que ter Responsabilidade De onde é que a gente voa Onde é que a gente Sobrevoa Então Hoje Existe lei Leis sim Entendeu Junto com a ANAC E os órgãos Do governo Estão fiscalizando Estão ditando Regras E a gente O clube nosso lá Tem o limite sim Como o Maurício falou De 150 metros De altitude máxima Mas você não pode Estar próximo De aeroporto Em rota De aproximação Saída De avião Então Assim A gente Tenta Seguir As regras E as leis Maurício Eu queria Explicar um pouco Mais sobre Esse avião Que você montou Esse avião Eu fiz ele Baseado em uma planta Que eu consegui baixar Na internet Que foi liberada Por Santos Se você pegar Para mostrar Pode ficar à vontade Porque ele está Meio de lado E pode Por incrível que pareça Ele é todo Feito em bambu Isso aqui é Um papel de seda Ele foi baseado Há combustão Bem pequenos Miniatura Que podem voar Com esse avião Tem algum perigo De cair em alguma plantação E Alguma residência Sim Sim Por esse motivo O nosso clube É afastado Em uma região Que é zona rural E existem regras Para você não voar Dentro da cidade Os motores Que tem Gasolina Combustão Nós temos regras Muito severas No clube Para evitar Qualquer tipo De acidente Eu vi lá Um jato lá Que eu fiquei impressionado Qual que é a velocidade Que aquele jato chega Em média 300 É partido Aí já é considerado 300 quilômetros Ou seja É considerado Um voo de jato Na exposição Que teve aqui Acho que foi um ano Atrás Foi dois anos Dois anos atrás Eu vi um jato lá Que eu fiquei impressionado Primeiro que é uma pista bacana Toda asfaltada Sim Muito bonita 300 quilômetros por hora A partir de 300 A partir Tem aviões Aeromodelos Que chegam a 800 quilômetros E o preço Você falou Que chega até 100 mil Pode passar de 100 mil E a exposição O que vocês vão mostrar Além de explicar O que você está falando aqui Sim Nós vamos levar Muitos modelos De tamanhos variados E nós vamos revezar Os aeromodelistas Vão estar lá presentes Para explicar para o público Quem quiser participar do grupo Como é que faz As regras de segurança As crianças são muito bem vindas Equipamentos Mas tem a roupa também Você tem que usar a roupa adequada Ou não? Não, não Não, né? Mas isso é só para a questão De exposição De mostrar que você é um piloto Tem gente que usa a roupa, né? Sim Existem clubes Onde você tem uma equipe Onde tem o mecânico Tem o piloto A pessoa chega às vezes Com um trailer Igual Lá eu vi Um cara chegou com um trailer De Brasília Que parecia que era Fórmula 1 Mas é um No mundo Esse já é um hobby Também, né? É Apesar de Tem profissionais na área Que mexem com lojas Que vendem o equipamento Ele é um hobby Mundialmente reconhecido E catalogado Ele tem Os campeonatos mundiais É um hobby caro Se você quiser, né? Pode ser barato também Sim, sim Geralmente o cara começa barato Mas ele termina ficando caro Porque termina apaixonando E a paixão tem A gente fala que É uma doença sem cura É uma doença, é Mas que ela trabalha a mente De quem pratica o hobby É muito relaxante Para quem está com um dia estressado Que vai voar na pista É um encontro de família Então a gente vai lá Voa, faz churrasco Bate papo Discute sobre técnicas novas E equipamentos novos É muito bom Quem chega lá É Israel Vai ter todas as informações aqui Sim Minuciosamente, né? Sim, é Não paga, né? Para assistir? Não, não O clube ele é aberto Apesar de ser um clube privado Porque hoje nós temos estrutura E foi tudo conseguido E construído com recurso próprio Então por isso que Há um custo, né? De se associar ao clube De manter o clube Hoje a gente tem água Tem luz Tem internet Tem banheiro, entendeu? Vocês tem quantos associados hoje? Hoje Nós, sócios do clube Que compraram cotas São mais ou menos 30, 35 Mas assim, hoje, né? Devido a crise Devido a situação econômica do país Diminuiu um pouco Mas isso aí é em todo o país E o que a gente quer Realmente com o hobby É mostrar o clube, né? Divulgar o clube Divulgar o hobby Para as pessoas que Têm curiosidade Às vezes tem gente que Ama aviação Mas às vezes nem sabe, né? Essa paixão é editária Porque você veio do seu pai, né? Sim, sim Meu pai Meu pai Ele é piloto Ele foi um dos Os O Maurício tem hoje História também Na cidade Os pilotos É... História antiga Na cidade Do aeromodelismo Voava antigamente Com cabo Porque não tinha um rádio E assim Aquela... Eu fui pequeno Vendo aquilo ali E tudo E aí quando em 2006 Eu subi lá no clube O Maurício já estava lá Eu vi aquilo ali voando E tal Eu falei assim Não, eu quero participar Eu quero começar E quando começou Não parou mais E os aviões eram pequenos Hoje são grandes Infelizmente a gente Não pode trazer tudo, né? Mas assim Lá nessa posição Vai ter avião Nós temos um avião lá O maior avião hoje do clube Que é um avião 3D Ele tem 3 metros e 20 de aze Ele é jato? Esse é jato ou não, né? Não, é um avião que faz manobra Manobra É manobra É um avião muito grande Que faz manobra Réplica de um avião Que... Manobra você já fez muito manobra Inclusive a gente conversando em off aqui Com paixão O... O... Nossa saudoso paixão Eu voei de ultra leve, né? Com ele Eu aprendi a voar com ele E... São duas... É... Ciências diferentes Diferentes Que uma coisa é você estar dentro De um avião E outra você está no solo E aí a maioria das pessoas acha Ah, é mais fácil Quando você está pilotando no solo Não é Porque aí você tem todo um referencial Que você pede Quando você não está na nave E aí é por esse motivo Que tem muito acidente Por esse motivo Que você tem que comparecer lá Na exposição Para tirar todas as dúvidas Roberto Machado Da Mastercard Está convidado para ir lá Conhece o Roberto Machado, né? Roberto Machado é piloto de avião E é apaixonado com a aviação Está convidado Você também que está assistindo Um momento esportivo Compare-se lá Dia 18 e 19 Qual que é o horário? Do ar de funcionamento do shopping Das 10 horas da manhã Até as 22 horas Se alguém quiser É lógico que alguém vai querer, né? Filiar ao clube lá, né? Sim, sim Tomara, né? Tomara que apareça ali Um novo sócio Um novo piloto E a gente quer receber o público A gente gosta de mostrar os equipamentos É bacana Além das exposições aqui Vocês participam em outras cidades, né? Sim Sim, tem eventos, né? Hoje diminuiu bastante, né? Diminuiu bastante evento hoje Mas a gente sempre procura estar viajando Até pra gente se atualizar, né? Nos grandes eventos E se Deus quiser A gente vai voltar de novo Com o evento aqui da cidade Pra também As pessoas virem Eu fui lá É muito bonito É gostoso É prazeroso Maurício, olha, encerrou o nosso bloco No próximo a gente vai bater um papo Com o levantador Sandro Suas considerações Pode fazer esse convite aí Fica à vontade Sucesso Volta aqui de novo Nós vamos lá também na pista Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado pelo espaço Agradeço muito a vocês E conto com todos lá Tá certo Muito obrigado ao Bloco de Veneta Nosso parceiro Tá sempre com a gente aqui Auxiliando nas pautas E nas matérias Vamos pro intervalo Daqui a pouco Já já a gente volta Auxiliando nas pautas Auxiliando nas pautas